O que é a validade dos nossos produtos? A durabilidade dele inteira, que ele não estrague antes Então eu andei dando uma pesquisada Eu andei fazendo uns eventos, maquiando muita gente Então eu vou dar assim, me preocupei com isso Porque você maquia uma pessoa, daqui a pouco já está maquiando outra E aparece de tudo, gente De repente está com uma pele estranha Que você não sabe se é falta de uma esfoliação Ou alguma coisa dermatológica Você não sabe, você atende todo mundo Mas você se preocupa com essa higienização E com esses cuidados Então vamos lá, vamos lá falar Primeiro eu vou falar de base Gente, base Tudo que é líquido, que é cremoso Ele dura em torno de um ano Então essas basezinhas assim, que tem esse puff São maravilhosas Por quê? Você aplica na mão Você aplica, eu gosto muito de aplicar num container Num... eu gosto... eu tenho essa loucinha aqui branca Que eu gosto de colocar aqui Aqui mesmo eu faço a misturinha Pego com o pincel e aplico Em mim ou na pessoa Então isso aqui é bem higiênico Caso você... a sua base não seja de buff Com esse... coisinha de buff Seja assim, tipo essa aqui da Vult Que tem um... um negócio Eu nunca coloco no rosto diretamente isso Né? Eu coloco nessa... 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 nessa canulocinha Faço a minha mistura Pego o meu pincel Né? Pego o meu pincel E espalho e aplico na pessoa Tá? É... pincel depois eu falo... é... Vou falar depois Tá? Então é assim que eu aplico a base Base dura em torno de um ano E a gente tendo esses cuidados Ajuda a durar... durar um ano Porque senão... se você ficar aplicando No rosto de uma pessoa No rosto de outra pessoa No seu próprio rosto Acaba contaminando Então a sua base pode estragar Em menos de um ano Tá? Então não é legal A gente não quer isso, né? Com certeza não É... base cremosa A gente tem base Que é tipo assim Um pan stick Que é em bastão A gente tem base A gente tem o duo cake Que é cremosa Tipo assim Né? Assim tipo cremosa E aí o que que você... O que que eu faço? O que eu uso pessoal Por exemplo Esse duo cake Eu só uso em mim Eu não uso em outra pessoa Então o que que eu faço? Eu pego a esponjinha Eu gosto de umedecer Aplico e aplico em mim mesma Tá? Então Eu faço assim Agora se eu for aplicar Em outras pessoas Eu vou ter um outro cuidado Eu vou pegar Uma espatulazinha Eu uso isso aqui Uma colherzinha de sorvete Você vai na cidade Você compra um saco Com 100, com 150 Você... Aí eu raspo E aqui com a base Que está na... Que está na pazinha É que eu vou trabalhar Eu tiro Aplico na pessoa Precisando demais Eu pego outro Tá? Aplico Tudo pra evitar Que tenha contato Né? Contato com a pele Contato com o produto Tá? Então esse é um cuidado Que eu tenho No final O que que eu faço? Eu ainda tenho esse cuidado Pego um lencinho de papel E tiro a superfície Tá? Então você... É um cuidado Que a gente tem Pra nosso produtinho Durar Bem mais ou pelo menos Um ano Um ano todo Tá? Agora se o nosso pó Ou nossa base For É... Em pozinho Ou assim compacta Ela é dura Em torno de 3 anos 3 anos Aqui esse Todo mundo já sabe O cuidadozinho Né? Você pega um pouquinho Do pó, né? Joga aqui na tampinha Faz, pega E aplica Então você sempre Usando aqui Da tampinha Nunca aplicando O seu pincel Diretamente no pó Tá? Se o pó For compacto O que eu costumo fazer Eu... 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 Aplico Tá? Depois que eu aplico Na pessoa Eu vou com o lenço Tiro a superfície Tá? E quando eu for aplicar Novamente Tá limpinho Tá? É um cuidado Que eu procuro fazer Tá? Porque aqui Já é difícil Você raspar Né? Você não vai Conseguir raspar Né? Então tem o pó solto O pó compacto Blush Blush Em pó Então Três anos Também Tá? Então eu faço a mesma coisa Aplico o pincel Depois vou com o lencinho Tiro a superfície Tá? Isso aqui Vai pro blush Vai pra... Pro bronze Tá? Tudo que for em pó É... Três anos Se o seu blush For cremosinho Como esse Da NYX Faço a mesma coisa Se for meu pessoal Esse aqui é meu Não uso em ninguém Então eu aplico Pá, pá Eu uso... É um blush Que eu uso diariamente É um blush Que ele tem a durabilidade De um ano Porque ele é cremoso Mas eu uso ele todo dia Então menos de um ano Ele já se foi Então eu só uso em mim Se for em outra pessoa O que que eu faço? Pego a colherzinha Rasco E vou trabalhar Com o produto Que tá aqui Tá? Esse é uma coisa É... É um cuidado, né? Corretivo Gente Corretivo A mesma coisa Geralmente Corretivo É em bastão Então eu vou Com a colherzinha Eu tenho até uma colherzinha De plástico Pra coisinhas menores Que são essas colherzinhas De café Que a gente compra também No centro da cidade Assim um saco cheio E dura eternamente Então você tira Raspa Aplica na pessoa Tá? É... Se for Em creme Esse líquido Não é um líquido Eu faço também Da mesma forma Eu tiro o pincelzinho Aplico Aqui se o buraquinho For pequenininho Eu coloco a parte Mais fininha Aplico na pessoa Tá? Então cuidados Que a gente pode Estar fazendo até Com produtinhos Que são pra nós mesmos Que... A gente quer que dure, né? Se o seu corretivo For Em lápis Não tem jeito, gente Usou A ponta Usou A ponta Tá? Isso vale também Para os nossos lápis queridos Então você usa diretamente Na pessoa Não tem jeito Acabou de usar Eu pego Ou pego O... O lencinho E dou uma limpada Faço ponta E uso Pra outra E uso um outro cliente Tá? Cuidadozinho Que a gente tem que ter mesmo, né? Então Primer Também duração De um ano Cremoso Um ano Sombras Sombras Três anos Em pó Três anos O que que eu faço? Eu procuro fazer Quando eu tô Maquiando muitas pessoas Não tem jeito Eu uso, uso, uso Vou separando O que eu tô usando E antes de guardar Vou com o meu lencinho E vou tirando a parte de cima A superfície Tá? Pigmentos Os pigmentos Eu faço daquela forma também Que nem a gente faz com Com esse Eu boto um pouquinho Na tampinha E uso da tampinha Tá? Batom Batom É... Eu li Que quando você pega um batom E você coloca É... Retoca na rua Sem escovar seus dentes Se você for fazer Um... Um... Um exame microscópico dele Ele vai ter com o resto de comida Eu achei isso Horrível Ai! Então o que que eu faço? É... Eu faço isso? Faço Às vezes eu tô na rua Quero retocar meu batom Não escovei dente ainda Então o que que eu faço? O batom que eu uso pra... Assim... Ele mora na minha bolsa Só eu uso Eu jogo lá na minha bolsa Eu... Ele não vem aqui pra minha bancada Ele tá sempre na minha bolsa É o batom do retoque Então eu tô na rua Vou usar Ele é meu Só eu uso Então eu uso assim Tá? Batom que eu uso em outras pessoas Né? É... Se eu uso só em mim Mesmo aqui na minha bancada Eu mesmo aplico Aqui na minha bancada Eu só passo o batom Depois que eu escovei os dentes Tá gente? Na rua Que fica... Que fica lá o meu... Morando na bolsa Se... Eu for aplicar em outra pessoa Os meus batons Que eu uso nas minhas clientes Geralmente eu faço o seguinte Geralmente eu faço uma palhetinha Que eu uso os batons E pego com essa colherzinha de café Ou eu uso assim Aí eu raspo E aplico na pessoa Então tem... Eu... 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 Eu faço o que eu faço E separar O que é meu O que eu uso Em outras pessoas Porque o que é meu De repente eu não vou ter tanto cuidado Quando eu tenho outras pessoas Mas em outras pessoas A gente tem que ter gente Porque a gente maquia várias pessoas Então a gente tem que ter esse cuidadozinho Gloss Gloss gente O que que eu faço com o gloss? Gloss que é meu Mora na minha bolsa O que eu uso lá pra retoquezinho Esses mais coloridos Mais bonitinhos Que eu posso usar em outras pessoas também Eu nunca uso esse pincel É... Eu até vi um vídeo De um maquiador Que ele fala pra você Arrebentar isso e jogar fora Mas eu não fiz isso não Mas é até bom, né? O que que eu faço? Eu vou com a minha... É com essa palhetinha aqui de café Eu mergulho E trabalho assim com a pontinha Caso você não queira comprar Essa colherzinha Você pode estar pegando um cotonete Você tira o... A cabecinha, né? O algodãozinho Pronto Você aplica Tá? Na pessoa Espalha com o pincel Lixo Tá? Então esse é um cuidadozinho com o gloss É... Deixa eu ver o que mais Lápis eu já falei, né? Que a gente... Eu... Ah, máscara, máscara, máscara Máscara, gente É o grande O aqui no nosso país Lá nos Estados Unidos A gente encontra... Assim, como essas colherzinhas de café A gente encontra essas... Esses... Como que é o nome? Essas escovinhas Que a gente aplica na máscara Aplica e joga fora Então você não tem contato com... É... Não vai botar de volta Então eu comprei alguns, né? O meu uso, assim O uso com as minhas clientes Um saquinho Ele não vem muito, infelizmente Ele vem com uns 10, uns 20 Sabe? Desses aqui Então o que que eu faço? Eu vou maquiar várias pessoas Eu aplico, assim E jogo fora, tá? Caso você não tenha isso E às vezes nem sempre eu tenho esse dispositivo O que que eu faço, gente? Eu aplico na pessoa Depois eu coloco Depois que eu termino Álcool É... 70, né? Álcool 70 Que seca mais rápido Limpo O máximo que eu puder E devolvo Gente, vai ficar com pena de gastar Por quê, gente? A gente usa isso Isso aqui nunca A gente nunca consegue usar até o final Fica seco A gente acaba jogando fora Então não tem a pena não Vamos ter cuidado Com os nossos olhos Com os olhos das clientes, tá? Higiene Tudo, né? O que mais que eu faço? O que eu queria falar de pincel Pincel, gente É o O também Quando a gente vai maquiar Um monte de gente Eu procuro ser o mais higiênico O mais cuidadoso possível Eu, quando eu vou na boticária Numa loja de maquiagem Gente, vocês já repararam? A sujeira que são os pincéis Gente, é nojento Até na maqui Eu fui na maqui do Rio Sul E os pincéis lá da maquiadora Sujos, sabe? Ai, eu não gosto Eu não gosto Então o que eu faço, gente? É o cuidadozinho que eu faço Eu aplio Eu maquiei a pessoa Tá? Uso o pincelzinho Acabou de usar o pincel Eu pego um lencinho Um lencinho Eu vou com aquele desinfetante Que a gente já conhece Que todo mundo tem aquele Que desinfeta os pincéis Eu boto nessa 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 vasil spray Espalho no pincel Seco o máximo que eu puder E vou E aplico em outra cliente Agora Há momentos Há determinados números de pessoas Que assim Às vezes a gente maquia muita gente Tem hora que não seca mais Não seca E o que que você faz? Você tem que ter Outros pincéis Então por isso que eu sou assim Fissurada em pincéis Porque eu que já maquiei Já fui Já maquiei um desfile Já maquiei um evento Um shopping E como eu maquiei várias pessoas Tem uma hora Que o pincel não seca Então você tem que ter Outros sim Para você estar fazendo Um trabalho bacana O que eu não quero ouvir É depois Sabe Depois fiz a maquiagem Com aquela garota Com aquela menina E eu tive um treco Depois daquilo Comecei a ter isso e aquilo Pronto Não quero Aí que eu não vou arrumar As clientes Nunca Né gente Então A gente tem que ter Esse cuidado Com os pincéis Tanto os de rosto Quanto os de olhos Então Acabou Desinfeto Se eu não tenho desinfetante Alco 70 também Você passa Limpa Deixa secando Vai usando outros Tá Então é sempre bom Você ter Um Um Pincelzinho De extra Gente Eu acho que eu falei Tudo Se eu esqueci de falar Alguma coisa E você lembrou Já sabe Me liga Me escreve Que eu vou pesquisar Se eu não souber Pra te dar a resposta Tá bom gente Um grande beijo Pra vocês E um bom carnaval Tchau gente